Nesta colônia de férias, as brincadeiras preferidas são as que envolvem água e piscina. Tem guerra de balão, escorregador molhado, Foi intenso. Eu já brinquei de todas as brincadeiras, já fui na piscina e já demos escorregada. Em torno de 100 crianças de 5 a 12 anos participam das recriações. As atividades começam 8 horas da manhã e vão até 5 da tarde. São duas semanas de lazer para divertir as crianças e socorrer os pais que continuam trabalhando no mês de férias. A gente caminha com essas crianças durante esse período de férias, durante duas semanas, regada com muita diversão, muita brincadeira, muita alegria e muita coisa boa. O valor para uma semana por criança varia de R$ 160,00 para associados a R$ 320,00 para o público em geral. A gente está sempre de olho nas crianças, garantindo a tranquilidade dos pais também durante esse período. Nessa escola de música e artes, as crianças pintam, correm, brincam, participam de gincanas e fazem amizade. Nessa colônia de férias em Goiânia, crianças de 3 a 10 anos passam uma tarde divertida enquanto os pais trabalham. A Pietra e o João Gabriel já vieram outras vezes e gostam muito da interação com as outras crianças. É muita diversão. Eu brinco com meus amiguinhos, é muito legal. A diretora da colônia de férias explica que os pais podem optar pela diária ou fechar um pacote semanal. Os preços vão de R$ 120,00 a R$ 470,00 de acordo com o número de dias. As crianças fazem, além das atividades de brincadeiras, recreativas, a gente mexe também com a parte pedagógica. Eu acho que é bem interessante para o desenvolvimento delas também durante as férias. Essa outra opção diferente de lazer nas férias agradou em cheio a Isabelle. Eu vou fazer roupinha para a minha boneca. Eu acho que eu vou, vai dar certo. Eu acho. Ela participa de uma oficina de costura que tem vagas especiais para as crianças no mês de férias. Pronto. Olha o tanque que ficou mais bonito. O clube de costura fica na região da 44, em Goiânia. E está com inscrições abertas para crianças a partir de 5 anos. A ideia é que elas aprendam brincando e se divertindo a criar algo novo. São quatro modalidades. O costurar é uma arte onde as crianças vão aprender a fazer um macacão. E a partir dos 5 anos as crianças já costuram na máquina. Tem o roupa de bonecas ou bichinho de pelúcia, onde elas vão construir looks para os seus bichinhos. Ou boneca Barbie, meu bebê. Tem também o desenho de moda. Através de compreensão de proporções humanas, elas vão construir os croquis de moda. E também o vista sua aquarela. Que através de técnicas de aquarela no papel, elas vão escolher a pintura favorita. E a gente manda sublimar numa camiseta. Por aqui elas fazem a própria peça, seja uma bolsa ecológica, uma jardineira, ou roupinhas para as bonecas e bichinhos de pelúcia. A gente pega os vestidos, vai, faz, faz argolas, mexe com tudo de tecido. A gente vai, costura, e a gente pode até mexer nas máquinas. As aulas duram de 6 a 9 horas e o valor varia de 160 a 190 reais. Nesta escola de balé e artes, enquanto os menorzinhos testam as habilidades com a geleia, os maiores gastam energia com uma série de atividades integradas. A meninada passa uma tarde divertida praticando atividades físicas, socializando e estimulando a criatividade. As crianças vão ter contato com atividades manuais, oficina de circo, oficina de bola de sabão, oficina de teatro. Então a gente trabalha vários aspectos, que as crianças vão se divertir, vão aprender, vão fazer novas amizades e vão largar um pouquinho o celular, deixar um pouquinho as telas de lado e aproveitar muito as férias. Por trás das brincadeiras e da diversão, atividades importantes para o desenvolvimento das crianças. Neste momento que está tão presente as telas nas famílias, é muito importante o lazer, as brincadeiras ao ar livre, porque elas proporcionam a socialização, as interações de uma criança com a outra, incentivam também as crianças a trabalharem em equipe, respeitarem os colegas e principalmente o desenvolvimento cognitivo, emocional e estimulam muito a criatividade. Boa fé!